Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Gravando vídeo novamente na madrugada porque a notícia é que o Atlético se aproximou do Jaime Alvarado Saiu no finalzinho da noite, já tinha acabado a live E eu fui pesquisar sobre esse atleta, esse atleta que tem algumas credenciais interessantes E eu vou explicar pra vocês É um atleta que já passou por dois dos principais departamentos de scouting do mundo Tanto o Atlético quanto o Watford, o Watford que tem uma parceria ali com o Dinese, com o Granada São grandes departamentos de scouting E você ter a contratação de jogadores aprovados em departamentos claros Que apostam em jovens que tem uma primeira muito apurada É um ponto positivo Então acho que o Jaime Alvarado já passou por essa primeira aprovação Então é algo pra contar pro bem dele E é um jogador que também participou do pré-olímpico com a seleção colombiana É um jogador que desde muito novo tá no futebol europeu E frequentando ali a seleção colombiana de base Frequentando a seleção colombiana inferior E foi titular durante boa parte da campanha do pré-olímpico Um jogo outro dia pro banco, mas acabava entrando Então era um jogador utilizado Então acho que esses dois são os principais pontos As duas principais credenciais da carreira do Jaime Alvarado Pra gente destacar aqui na carreira Agora eu vou falar um pouco das características do que eu consegui ver É um jogador com muito pouco material em redes sociais Enfim, redes sociais falam no YouTube, Vinho E a gente teve que ver os melhores momentos dos jogos Entender onde ele se encaixava Ver vídeos completos de partidas E o Jaime é um jogador, cara, que ele me lembrou muito o Eric É um jogador de muita pressão É um jogador de muita presença física no jogo dele É um jogador que colabora muito pra pressão do jogo Só que com a bola no pé É um jogador que não tem um protagonismo tão grande no setor ofensivo É um jogador que vai te dar muitas soluções Vai te dar uma segurança E eu acho que ele se assemelha muito ao meio campo que o Atlético apresenta em 2020 É um meio campo mais marcador É um meio campo de uma pressão muito forte E pressão é algo positivo Então, acho que existe uma coerência muito grande Pensando nesse Atlético de 2020 A contratação do Raim Agora eu vou falar pontos não tão boas Porque eu não tô aqui também só pra falar coisa boa É um jogador que eu acho que ele se assemelha muito ao que o Atlético tem no elenco Não é um jogador que a gente bate na teca aqui De ser um ritmista, de ser um cara que vai controlar mais o jogo Esse jogador de pressão E esse jogador de ser esse motorzinho Esse motorzinho quase cão de guarda O Atlético tem, falando do Eric O Wellington pode ser esse jogador O Léo Williams pode ser esse jogador O Christian pode ser esse jogador Mas é um jogador que eu acho que chega pra somar no momento Que o próprio Eric, que é o jogador mais semelhante a ele Já que ele atua ali num triângulo pelo lado direito Fazendo muitas vezes a cobertura do lateral Chegando muito pouco na área De sempre quando chegava, queria se livrar da bola logo Mostrava que tinha poucos recursos pra criar Então, vejo essa semelhança muito clara ao Eric Mas é importante você ter um leque de jogadores maior Então, vejo o Jaime chegando ali Pra fazer algo que o Atlético já tem no seu elemento E já tem até no time titular Algo que não vem dando certo Então, o Eric pelo menos vai ter um concorrente ali Nesse primeiro momento E falando da trajetória dele na Europa Alguns podem ver Pô, o cara tá no futebol europeu Pô, o cara foi contratado por um time inglês Que costuma frequentar ali o Premier League Mas foi um jogador muito emprestado Principalmente pro futebol espanhol Jogou no Valladolid, jogou no Hércules D também, então, jogou em divisões inferiores da Espanha E todos os times que ele jogou no futebol espanhol Foram times que brigaram pra não cair Então, nunca teve uma campanha de protagonismo Como eu falei, o sistema de scout O departamento de scout da Atlético é muito eficiente É muito, enfim Ele te entrega muitos jogadores Que a gente não dá nada Ele vai lá e descobre Mas existe um OBS em jogadores de gringos Por exemplo, a gente pode lembrar De Juanma Roseli A gente pode lembrar do próprio Josué Poeiro Que também tá no elenco Lídia Esperantes Enfim, subiu na decisão da Supercopa Que são jogadores de outros países Peneirados, descobertos Que não conseguiram nenhum espaço pra render Não tiveram nenhuma oportunidade O Juanma Roseli até teve isso um pouquinho Mas o Josué Ainda a gente tem expectativa de ver um pouco mais Então, o jogador que eu acho que o Atlético Já tem jogadores semelhantes Não vejo ele chegando pra suprir Uma gente nesse estádio Vejo ele chegando pra somar E não é nenhum Que perdeu tanta gente Você ter a chegada de jogadores É importante Então, não vejo como um desperdício Vejo como um jogador que chega pra somar Chega pra concorrer E faz muito sentido Num sistema que o Atlético vem jogando Se esse sistema precisa ser alterado Se esse sistema precisa ser modificado Aí é outra história Mas no Atlético 2020 A entrada do Raio da Avogada Não sei se como titular Mas no elenco do Atlético 2020 Faz realmente bastante sentido Então, é esperado Se a negociação realmente tem um final positivo Todo mundo indica que está realmente Muito perto de acertar com o Atlético E é mais um jogador Que o elenco do Dorival Júnior Sempre fala das perdas Sempre ressalta Quanto jogadores Ele acabou perdendo Vai chegar Mais gente Já chegou O Raimi Tem a expectativa da chegada do Rio Grande Se fala no atacante Se fala no lateral direito Vamos ver como esse elemento do Atlético Volta Pra disputa das competições Mas fez como positivo Vejo como uma concorrência Tenho certeza que o Dorival vai olhar com carinho E torcer pra ele ter Um desempenho mais parecido com o Par Vejo mais parecido com o Valencia Do que se você pegar Esses jogadores semelhantes Como o Josué Correiro E o João Bozzeri Que realmente não conseguiram ter Uma sequência de jogos Relevante com a camisa do Atlético Beleza rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo Deixem like Compartilhem Enfim E vamos ver Se o Heimer vai chegar mesmo E se ele vai Dar um retorno positivo ao Atlético Sempre confiando muito Na base de scout No departamento de scout do clube Que está muito focado No estilo de jogo Bem definido Que é o jogo cabe Então Se tem uma área Pra ser elogiada E elogiada bastante Essa área do Atlético Que descobre muito bem E esse jogador Se acaba se desenvolvendo E rendendo Muita grande Beleza? Tamo junto Ganás